Olá pessoal, como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu venho mostrar pra vocês como eu gosto de tirar as minhas fotos que eu posto no Instagram. Ultimamente eu voltei a tirar mais selfie e tal, e com certeza tem a ver com o meu cabelo. Quando eu tava nessa fase de transição, né, do cabelo crescendo, eu não tava gostando muito dele, não tava me sentindo bem. Então isso refletia nessa parte, né, da autoestima e tal, de não querer tirar muita foto. Ultimamente que eu tô gostando mais do meu cabelo, que eu sei arrumar, sei usar ele de jeitos que eu gosto, que me sinto bem. Tô tirando bastante fotos, então eu resolvi compartilhar com vocês algumas diquinhas. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é verdade, iluminação que faz a foto ficar boa ou não. E eu gosto muito de iluminação natural, do sol, e o horário assim que eu acho que a luz fica mais bonita é de manhã. É umas 9, 10 horas, porque a luz não fica tão forte. Claro que dá pra tirar foto em qualquer horário. Eu tiro muita foto usando sombra e uma luz muito forte, então eu prefiro esses horários que a luz tá bem dura mesmo, que é meio-dia assim, porque a luz tá bem em cima. Eu consigo fazer essa brincadeira de sombra e luz, que eu acho que dá algo interessante pra foto. Então encontre algo assim que você goste de fazer, e eu sempre tento pensar nisso, uma coisa interessante pra foto. Pode ser uma roupa diferente, igual um cabelo diferente, agora meu cabelo tá meio ondulado e ia ficar diferente na foto. Um acessório, sabe, um óculos, um colar, um anel, alguma coisa assim, se você quiser segurar algum objeto também. Então eu sempre gosto de incorporar alguma coisa pra foto ficar interessante. E outro horário que é muito legal pra tirar foto também é de tarde, quando o sol tá se pondo, que fica uma luz super alaranjada assim, com um subtom bem quente. Se você já reparou, aquelas pessoas que tiram fotos e a pele fica bem rosada, assim, meio alaranjada, o olho fica super destacado e a pele fica muito bonita, é nesse horário. Eles chamam de Golden Hour, que é o horário dourado, assim, a hora de ouro. E agora os turquizinhos da câmera, eu sempre tiro com o meu iPhone. A maioria das vezes eu tiro com a câmera frontal mesmo, a de trás a qualidade, assim, é mil vezes melhor, só que é mais difícil porque você, pra olhar, assim, saber que você tá tirando, então eu prefiro tirar selfie mesmo. Como eu falei que eu gosto de tirar foto com luz natural do sol, eu tiro sempre na frente de uma janela bem grande. Como a luz é forte, a maioria das vezes estoura, assim, o fundo, estoura alguma coisa, sabe, quando fica muito branco uma região. Então, pra não acontecer isso no iPhone, você pode ir selecionando, assim, apertar na tela, até que a luz fique boa. Daí você segura nessa área, até aparecer lá em cima, bloqueio AE. Então, ele meio que vai manter essa iluminação que você programou e você pode se mexer, assim, que não vai estourar. Porque se você não faz isso, faz conta, você encontrou um ângulo bom, a luz tá boa. Só que se você vira e como o cabelo é escuro, às vezes ele estoura, assim, a luz não vai ficar constante. E depois também você pode controlar a iluminação, então isso é muito bom. Porque, às vezes, quando a luz tá bem forte no seu rosto e você quiser escurecer o fundo, você abaixa um pouquinho. E como a luz tá bem forte ainda, o seu rosto vai continuar claro. Só que aí o fundo vai ficar preto, então fica muito legal também. Eu já fiz um vídeo bem antigo mostrando como eu editava as minhas fotos. Eu não edito muito, assim, eu não gosto de filtros. A única coisa que eu faço é clarear, às vezes, paredes, essas coisas assim. Porque pra combinar mais com o meu feed, eu gosto de mais cinza, assim, preto e branco. Mexo na iluminação também. Às vezes eu deixo mais claro algumas áreas, escureço outras. E sempre eu gosto de deixar a foto mais azulada. Vira a foto mais fria, então eu baixo a temperatura ali. Eu uso bastante Facetune, mas você pode fazer esses comandos em qualquer lugar, assim. Qualquer aplicativo de edição tem isso de iluminação e tal. É legal também você saber seus ângulos, saber que lado você gosta mais e tal. Mesmo eu gostando mais desse meu lado, em determinadas fotos, às vezes, eu gosto desse outro lado. Então, eu sempre testo vários ângulos. Então, segura o celular mais pra cima, vai descendo, vira, vai ver, assim, como você fica. E vai tirando as fotos. Sempre assim, fica milhões de fotos aí. Eu vou selecionando, apago várias e até sobrar algumas que eu gosto. Aí, dessas, eu edito. Depois, eu deixo o salvo ali com o coraçãozinho no favorito. Aí, eu vejo qual eu vou postar. E uma coisa que eu percebo também é que, às vezes, eu apago alguma foto. Aí, no outro dia, eu vejo a foto e eu gosto. Então, eu nunca apago de vez. Eu deixo ali na lixeira, assim, sabe? Ou eu espero um pouco pra postar e eu nunca tiro a foto no mesmo dia e já posto. É bem difícil. Porque, às vezes, no outro dia, eu tô com uma percepção diferente. Eu não gosto da foto, eu não gosto de uma coisa ali. Eu percebo alguma coisa que tá meio estranha. Então, eu não gosto de tirar a foto e logo postar ou tirar e já apagar. Eu prefiro tirar fotos mais sérias. A maioria das vezes, eu tô normal, assim. Tem uma coisa que eu faço com o meu nariz, que deixa ele mais fino. Então, assim, ele é normal, tá vendo? Se eu faço assim, ele vai ficar mais fino, fica vendo? Tá vendo? Que ele desce um pouco e dá uma afinada. Só desço a minha musculatura dessa região, assim, ó. Ficar um olhar mais intenso também, você pode dar uma leve serrada. Tipo, assim, tá normal. Você fecha um pouquinho, assim. Como eu já mexo aqui, às vezes, é involuntário, já desce tudo aqui. Então, é tipo, o nariz e o olho juntos. Se você quiser deixar a boca levemente aberta, também fica legal nas fotos, dá um ar mais natural. Em vez de deixar a boca totalmente fechada. Olhos. Nariz. Boca. Aí, eu bagunço o cabelo, assim. Então, basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado alguma coisa. Me deixa aqui nos comentários se vocês têm alguns truques, algumas coisas que vocês gostam de fazer na hora de tirar uma boa selfie. Não esqueça também de curtir o vídeo, se você gostou, que me ajuda muito, muito mesmo. Compartilhar com algum amigo, com alguém que você acha que vai gostar do vídeo. E se inscreva no canal também. Até o próximo vídeo. Tchau.